Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês. Mais uma vez aqui estamos com o Game Ride do PS4. Galerinha, vocês já sabem que esse jogo aqui é top da categoria dele. É um jogo onde a gente compra as motos, personaliza como a gente quer. E temos o teste na pista e temos os testes na pista de sal. Onde a gente faz aquelas arrancadas que a gente vê o top speed da moto. Então é isso aí. Uma explicação bem rápida aí pra quem tá chegando no canal agora. Sou o Johnny Knox se viu. Me chamo Johnny. Tenho 27 anos. Sou apaixonado por motos. Já tive 3 motos. Nanked, uma CV300. Tive uma Hornet, na qual me acidentei. E atualmente estou com a Z1000. Tive também, galerinha, duas motos de trilha aí. Pra quem já é inscrito antigo no canal, sabe que eu tinha uma Tornado e uma XR. Onde eu fazia trilha aí de moto. E é pra curtir aí, né? No meio do mato. Beleza. Então é isso aí. Hoje vamos personalizar mais uma motinha. Que um inscrito nos pediu. Que é a BMW. Vamos lá então. A última moto que a gente personalizou, só voltando aqui, né? Foi essa CBR 1000RR Fireblade. Uma linda moto. Uma excelente moto Honda, né? Top da sua categoria. Então é isso aí. Vamos aqui escolher a nossa próxima moto. Nunca pilotei, tá? É uma F800R de 2014 da BMW. Sua força máxima atualmente original, galerinha. 90 HP, torque máximo de 86 cilindradas, 798. Uma moto de dois cilindros com peso de 177 quilos. Ao seu lado direito aí, é uma categoria Nanky de bikes, né? De 700 a 900 cilindradas. A sua aceleração máxima de 6.7. Força de frenagem 6.8. Velocidade final 5.7. Condução 6.5. Essa é a moto que a gente vai personalizar hoje, galera. Não me recordo o nome do inscrito que pediu aí, mas um salve a você. Muito obrigado pelo seu comentário. E essa é a nossa moto que iremos personalizar. Um estilo totalmente diferente aí, né? Muito show essa moto. Bem legal também. Um design exclusivo. Bem legal. Como vocês podem reparar, galera. O tanque de combustível dela, né? Ela não tem o bocal ali. O bocal fica na lateral aqui, ó. Eu acho que deve ficar armazenado o combustível debaixo do banco. Bem diferente isso, hein, galera? Nunca vi essa moto pessoalmente. Moto dois cilindros. Engraçado que o escapamento... É... É... Por motivo disso mesmo, é lógico, né? O escapamento dela, galerinha... Ela joga as curvas pro lado direito da moto, né? Antes de sair no direito as comuns... Ela joga pro lado esquerdo. Por que isso? É por causa do combustível, né? Certeza absoluta. Por causa do bocal ali, ó. Algo do tipo. Mas beleza. É uma moto com corrente, né? Achei que era... Eu achava que não era correr, era... Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eixo cardã. Pronto, voltou aí. Achei que era eixo cardã, mas não é, ela é de corrente. Então é isso aí. Essa é a moto que a gente vai personalizar hoje. Vamos adquiri-la. É... Temos três cores. Sem dúvida alguma, a branca com a azul, né, galera? Bem legal essa cor. Vamos fazer a compra dela. Ok, é uma moto padrão. Lembrando de você deixar o seu like e se inscrever já no canal. Se você não é inscrito, se você já é inscrito, muito obrigado. Valeu mesmo. Estamos chegando aí a quase 10 mil inscritos. Nessa próxima semana darei início ao sorteio de uma super moto, mini moto. É uma Yamaha, né? Da MotoGP do Jorge Lorenzo. Então fica ligado no canal, galera. É isso aí. Vamos personalizar a nossa F800R. Começando por motor. Unidade de controle. Aqui é o básico, vocês sabem, já estão cansados de ver, né? São poucas opções. Mas temos que fazer um por um. Postei um vídeo de Forza também, galera. Forza War is on. Show de bola. Vamos trazer mais vídeos de Forza. Rapaziada, estou vendo esses escapamentos aqui. Temos poucas opções aí. Apenas um modelo da Kraprovic. Adoro muito a Kraprovic, mas eu gostei muito desse aqui também, ó. Um Termione todo cromado, olha. Escapamento gigante. Bem legal. Esse também, ó. Fibra de carbono. Então vamos pegar esse de fibra de carbono, né? Não altera muita coisa. Apenas o quilo é um pouquinho mais leve de carbono. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os demais também não altera nada em Força Máxima. Então vamos pegar esse aqui mesmo. Fibra de carbono. Bem legal. Transmissão. Caixa de câmbio. Caixa de câmbio de corrida. Quickshifter. Vamos colocar esse azulzinho aqui. Toda hora a gente coloca esse. Vamos colocar um azulzinho para combinar com a moto. Corrente. Vamos virar ela ao contrário aqui. Vamos colocar uma preta, né? Vai ficar bem discreta aí. Aí, ó. Ficou bem legal. Ficou bonita. Freio e suspensão. Partida de freio. Partida de corrida. Pinça de freio também. Vamos colocar uma preta aí. Super discreta, né? Temos a prata. Dourada. E preta. Vamos colocar a preta. Então, galera. Voltando. Estou instalando o Call of Duty, né? Black Ops 3. Acabou de chegar hoje. Como vocês sabem, eu adquiri o Xbox há pouco tempo, né? E a gente vai fazer um campeonato aí. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Quem quiser se inscrever e jogar com o nosso, fazer parte desse nosso clube, né? Para jogar junto. Vocês vão preencher aí um formulário, né? A gente vai ter um aprovamento aí sobre isso. E é isso aí. Vocês preenchem lá o formulário e vocês entram em contato comigo lá. Beleza? Aparência. Vamos retirar a placa, né? Deixar essa traseira um pouquinho mais leve, né? Muito feio com essa placona aqui, ó. Ficou bem legal. Ficou bem limpa, né? Isso destacou mais o escapamento. Espelhos, galera. Vamos retirar os espelhos? É aquela grande dúvida, né? Aí que tá. Uma moto Nanket. Vamos colocar aquele espelhinho que eu gosto. Esse aqui, ó. Eu acho que ficou bem legal. Ficou estiloso. Vamos colocar esse espelho. Manetezinho. Vamos colocar um azul, né? Combinando com a moto. Combinando com a Aero Keep, que a gente colocou também em azul. O avanço. Vamos ver se vai dar um destaque. Sim, o avanço é bem grande dessa moto, hein, galera? Olha. E eu acho que eu vou deixar preto mesmo. Pra não chamar muito, pra não espalhar um pouco muito, né? Pra ficar muito azul aí. Vamos colocar um preto. Manoplas. Azulzinha também. É isso aí. Tá quase finalizada a nossa motoca. Adesivagem a gente não vai mexer, que a gente já escolheu azul e branca. Não temos roda pra essa moto, galera. Infelizmente, só temos o pneu pra poder trocar. Não sei porquê. Não temos outro modelo de roda. Então, isso acelera um pouquinho mais a nossa tunagem aí. Da nossa F800. Então, é isso aí, galera. Agora só falta a gente testar ela na pista, né? E ver a sua velocidade final. Antes disso, vamos dar uma olhadinha nela no showroom. Ver como ela ficou. Vamos ver os detalhes. Depois eu vou mostrar naquela parte antes da corrida, né? Pra vocês verem. Aparentemente, um motorzinho bem pequeno, né, galera? Filtro de óleo bem exposto ali, ó. Do lado do escapamento, né? Tem um buraco aqui no meio, ó. Motorzinho bem pequeno, né? Eu acho que deve ter uma força muito grande esse motorzinho, pelo tamanho dele. Então, é isso aí. Essa é a nossa F800. Faróis assimétricos, né? Então, é isso aí. Vamos testar essa máquina na pista. Dando aquela última espiadinha na moto, galerinha. Naquele cenário que eu sempre gosto de mostrar os detalhes, né? Aí está a F800R. Muito bonita, apesar de alguns detalhes apresentar um pouquinho de deficiência. Como ali perto do motor, aquele fiozinho vermelho saindo de uma pecinha e entrando pra dentro do motor, né? Não ficou legal isso, né? Poderia ter sido um fiozinho preto ali ou uma capinha protetora, né? Escondendo. Mas bem legal a moto diferente, né? Estava lendo aqui, galera. Vou até mostrar pra vocês, se der tempo. Sobre o que trocaram, né? Ela era eixo cardã. E agora ela é corrente. Vamos ver se a opção mostra isso aqui, ó. Vou dar uma pausinha aqui nessa parte, galerinha. Quem quiser ver, né? Então, é isso aí. Peguei um circuitinho um pouquinho mais difícil hoje, né? Vamos ver o grid aqui de largada. Vamos ver com quem a gente vai correr. Correr. Outra F800R. Temos uma Ducati. Essa é forte, hein? Mais uma Ducati. Essa aqui... Não tô vendo que moto que é essa. Aparenta ser mais uma Ducati. É, mais uma Ducati. São modelos diferentes, né? Brutal ali. Outra F800R. Mais uma. Temos aí um MT. Show de bola. Uma Yamaha competindo com nós. Mais uma Yamaha. Outra Yamaha. Mais uma Ducati. Mais uma Ducati. E outra F800R. E mais uma Ducati, né? Pra finalizar. Então, é isso aí. Vamos pra corrida. Vamos testar essa máquina aqui. RONC de dois cilindros. Um pouquinho baixo, né? Estilo totalmente diferente aí do que a gente é acostumado a jogar. Então, vamos ver como essa moto se comporta na pista aí. Nesse circuito um pouquinho mais de rua, né? Bem lenta a moto, galera. Isso eu já posso dizer pra vocês. Estamos em quinta marcha aí a 160. Vai ser um pouquinho mais difícil, né? Chegar aí na primeira posição. Que eu tô achando que deve ser uma Yamaha que tá na frente. Vamos ver. Ainda não tenho certeza absoluta. Mas é uma moto bem lenta aí. Bem legal também. O estilo dela é diferente, né? O estilo dela não é pra corrida desse tipo. Foi o que eu acho errado que o Ride fez. Poderia ter deixado a Hornet e colocado a XJ6, né? Que são motos bem esportivas aí. E colocou algumas motos. É, galera. É... Não tenho certeza não. Mas não é uma Yamaha não, galera. É uma Ducati essa moto aí. Eu vi dois escapamentos do seu lado direito aí, né? Duas saídas. E voltando aí no assunto. Poderia ter deixado a Hornet. Né? O modelo mais novo aí. Ou um modelo até mais antigo aí, né? E uma de 2008. Que estão em várias motos aí de 2008. Tem até motos. De 1900 e bolinha aí, nesse jogo. Mas é uma pena aí deixar eu passar essa. Mas beleza. Mas é um ótimo jogo ainda. Bom, fácil de pilotar, né? Peguei um circuito bem aqui, fechadinho de rua, né? Não tem uma velocidade muito grande nesse circuito. Então a gente vai ter que testar mesmo a final dela no deserto de sal. É... O primeiro colocado já está na frente. Não sei se a gente vai conseguir aí alcançá-lo, né? Mas também está em segundo lugar isolado aí. Então vamos escutar um pouquinho o ronco desse motor. Um pouquinho entediante jogar com ela, galera. A gente está acostumado com alta velocidade aí, né? Mas... Uma excelente moto pra quem tiver aí. Aposto de ganho que é uma ótima escolha aí pelo estilo. Mas bem legal. É... Interessante essa moto, né? Foi o caso do tanque, né? Que trocou. O eixo cardan aí que trocou também. Colocaram corrente. Eu vou colocar na descrição aqui o escrito que tinha lá, né? Caso vocês não queiram pausar o vídeo naquele momento. Vou colocar na descrição aí. Na descrição também tem aí contato comigo. Quem quiser entrar em contato. Temos a PSN. Temos o Xbox da Live, né? Pra quem quiser aí também trocar ideia comigo e jogar aquele jogo maroto. Tamo junto. Beleza? Tem o nosso e-mail aí. Quem quiser adesivinho também. Enviamos adesivo aí pra todo mundo. Pra todo lado do Brasil. E se estiver pra fora do Brasil também enviamos. Beleza? É só entrar em contato. Lembrando de se inscrever aí, galera. Pra você sempre ficar ligadinho no nosso canal aí. Sempre receber novidades. Estamos aqui. Nossa, na segunda volta ainda. Entediante demais. Muito lento. Aí vamos completar agora. Vamos entrar pra terceira. Vamos entrar agora pela câmera do painel. Olha que painel legal. Bem instrutivo, né? Acima temos a velocidade. Do lado direito aí temos... O número da marcha que nós estamos, né? O combustível. E abaixo é o contagiro. Bem legal é isso aí, hein? Usaram os dois modos, né? Analógico e digital. E separaram bem eles, né? Ficou legal esse painel, hein? Apesar das motos de hoje em dia serem apenas digital, né? Mas eu gostava demais aí do... Do analógico, né? Que esses de ponteiro aí. Então é isso aí. A gente vai terminar em segundo lugar mesmo. Tem uma moto aqui atrás de nós, né? Tá na cola. Então tem que tomar cuidado aqui. Como a gente trocou a câmera do... De pilotagem. É um pouquinho mais complicado essa câmera, né? Tem que ficar sempre atento aí. São várias curvas. Mas legal mesmo, galera. Olha só que painelzinho legal. Bem intuitivo, né? Tudo separadinho. Que hoje em dia é mais difícil, né? A minha Z1000 mesmo, por exemplo. Ela não tem... Né? O... O... A temperatura do motor. Ela também não tem aí... Contador de marchas, né? A gente também seria muito fundamental com uma moto de mil cilindros aí. Contador de marchas, né? Tem uma moto na nossa cola aí, galera. Eu vou voltar pra câmera. Ah, ela acabou de nos passar. E vai ganhar a nossa posição, hein? É isso aí. Tive que voltar pra câmera normal aí. Pra ver se eu consigo fazer algum milagre aqui agora. Pra gente pegar a nossa segunda colocação novamente, hein? E é isso aí. Não vai ter jeito mesmo. Infelizmente... Vamos ter que ficar com a terceira posição aí. E se contentar. Enfim, terminamos a corrida. Imagens da moto aí. Ficamos em terceiro. Bem legal. A motinha... Surpreendeu, né? Já era de se esperar sobre isso. Eu achei que ela tinha um pouquinho mais de força aí. Mas é isso aí, galera. Vamos ver aqui que moto que era que a gente tava na frente aí. Era a Ducati mesmo, galera. Duas Ducati aí na nossa frente. E nós em terceiro com a BMW. Então é isso aí. Vamos prosseguindo por aqui. Vamos fazer aquele top speed no deserto de sal. Fica ligado então, rapaziada. Já estamos aqui no deserto de sal. Vamos aqui competir contra uma MT, né, rapaziada? Então vamos ficar ligado aqui na troca de marcha. Vamos ver agora a velocidade final dessa moto aqui. Acho que deve chegar nos 200 aí, pouco, né? Deve passar disso. Quarta marcha. Quinta marcha. 205 aí, forçando. Sexta marcha, 212. Temos aí a 7.500 RPM, né? 221, rapaziada. Menos que uma XJ6 aí. Moto de dois cilindros, né? Isso é bastante ainda, viu? Dois cilindros aí. Né? Isso é muito, pra falar a verdade. É bastante mesmo. Agora ferrou uma Ducati, né? Vamos ver. Vamos pela câmera do painel aqui. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta marcha. Não dá pra gente ver muito bem pelo esse painel, né? Lá em cima, lá na velocidade final. Mas tá 200 e pouco aí, 220 e pouco. Na outra tomada a gente vai voltar pela câmera original aí, pra ver, né? Direitinho, com a velocidade final dessa moto aí. Vamos voltar aqui já. F800R. Deve ser uma moto bem confortável, hein? Um banco gigante. Pronto. Tudo ou nada. Agora, vamos correr contra a outra F800R. Então agora é pau a pau. Vamos ver agora aí. Né? Segunda. Terceira marcha. Já ficou bem pra trás aí, né? Quarta. Errei um pouquinhozinho aí na marcha. Quinta. Vai pedir a 8.000. Sexta marcha. 208. 215. Vai ser isso mesmo, rapaziada. 221. Vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. 222. E é isso aí. 222 quilômetros. Top speed da F800R BMW. Então é isso aí. Vou ficando por aqui com mais um vídeo de ride. Vou trazer a próxima moto já também de um outro inscrito que fez o pedido. No próximo vídeo já será ela. E se você quiser alguma moto que eu personalizo, é só deixar na descrição abaixo. E não esqueça de deixar aquele like aí, favorito. Beleza? Pro nosso canal crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui, rapaziada. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.